O vício em pornografia está destruindo o seu cérebro e o seu relacionamento. Antes de nós falarmos sobre isso, eu quero me apresentar. O meu nome é Vânia Machado, eu sou psicóloga, terapeuta sexual e estou aqui trazendo sempre assuntos importantes para todas vocês. Por que a pornografia vicia? Eu quero que vocês me acompanhem aqui nesse raciocínio. Vamos lá. Olha só, basicamente existem dois elementos quando nós vamos ter um sexo com a parceria. O primeiro elemento é a dopamina. A dopamina é aquela parte que vai fazer com que você fica excitado. Então a dopamina está lá nas alturas e também tem outro elemento que se chama ocitocina. A ocitocina está maior do que a dopamina. O que é a ocitocina? Ocitocina, as mães, as mulheres sabem muito sobre isso. Ocitocina tem a ver com vínculo, tem a ver com intimidade. A mãe, por exemplo, quando ela engravida, ela começa a produzir ocitocina, que é bom para um monte de coisa, mas é bom para ter esse contato, esse vínculo. Ganhou o filho, ela já traz esse filho para o seu braço, para o seu peito e ali imediatamente é criado esse vínculo. Então quando você está namorando com a sua parceira, transando com a sua parceira, você tem uma parte normal de excitação, que é a dopamina, e tem essa parte um pouco mais da ocitocina. Quando você está na masturbação, você não tem nada de ocitocina, está zero ocitocina. A dopamina está lá nas alturas, então você excita mais na masturbação, porque você está só, não tem ocitocina, tem dopamina. E você então vai ficar mais excitado, você vai ter o seu orgasmo aí, mas é um orgasmo que não tem vínculo nenhum. Por isso que muitos homens se sentem vazios, se sentem tristes depois de uma masturbação. Então vai afetar o seu relacionamento, por quê? Você não tem tanta excitação no seu relacionamento como na pornografia, na masturbação. E isso vai gerando cada vez mais uma dissociação do seu relacionamento com essa parceria. Além de você desenvolver uma ejaculação precoce, porque na masturbação você está rápido, 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 vai desenvolver. Vai desenvolver uma disfunção erétil, porque quando você vai namorar com a sua parceira, com a sua parceria, você basicamente é estimulado pelo seu contato visual, que é a pornografia, que é o vídeo. E ali no contato com a parceira não tem. Então você às vezes até tem uma ereção, mas vai ter um problema de disfunção erétil no meio do caminho. E quanto a destruir o seu cérebro, tem estudos que comprovam que essas alterações químicas vão acontecendo com mais frequência. Alterações dessa dopamina, que você precisa sempre desse contato visual para você ter uma ejaculação, para você ter um orgasmo. E essa excitação ficando cada vez maior. Então o seu cérebro vai sofrendo essas alterações. Precisa também tomar cuidado. Qual é a cura? Tem cura? Tem. O que eu posso fazer? Vai buscar ajuda médica. Vai buscar ajuda psicológica. Vai buscar ajuda de um terapeuta sexual. Porque a tendência do seu relacionamento é acabar. Porque você não consegue ter o mesmo prazer no seu relacionamento com a sua parceria, tendo a sua masturbação assistindo pornografia. Tá bom? Então tá dado o recado aí pra vocês. Busquem ajuda porque tem cura sim, senhor. Ok, gente? Cadê os meus likes? Quero like nesse vídeo aqui, gente. Quero muito like para que muitos homens que sofrem com esse vício, porque é um vício, né? A pornografia é um vício como outro vício qualquer. A gente precisa de entender por que aquilo acontece e fazer tratamentos adequados, tá bom? Então dá um like nesse vídeo aí pra mim e também se inscreva no meu canal se você não for inscrito. Tá bom? Um beijo pra vocês. Até nosso próximo encontro.